Eu vou ligar agora para a Wanda, chamou ela de guarda-chuva fechado. Eu achei que estava acompanhando os meliantes na sua casa. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Opa, minha amorzinha, é que eu estou ligando para saber a respeito de uma delação premiada que você vai assinar. Não estou sabendo não, gatinho. Ô gatinha, é Wanda que está falando comigo, é? É sim. Wanda, eu queria saber se tu se inscreveu para fazer essa delação, aí tu sabe que tu vai ter que entregar todo mundo, né? Porque tu se inscreveu. Se inscrever em que, cara? Está ficando maluco? Mas você não é Wanda. Sim, meu amor, o que você quer? O que você está querendo? Então você se inscreveu aqui para fazer uma delação. Eu não me inscrevi em nada. Pois é, esse documento que você assinou aqui, você deixa suas intimidades assim abertas para quem quiser ver. Pois é, se eu vou ligar para minha advogada, aí eu sei bem direitinho. É, porque uma das coisas que já disseram vendo sua intimidade é que você era guarda-chuva fechado. É verdade? Não sei não, tem fechado, tem aberto, tem de todo jeito. É porque você é comprida, magra e anda com a roupa toda amassada. Não sei, pode andar na sua p**** também. Guarda-chuva? Sim, eu vou buscar o guarda-chuva e enfiar todo no seu c****. Porque é isso que tu está precisando, tá? Te arrespeito. Liga, vai procurar o que fazer, seu puleiraí. Ai, toma neste teu c****. Mete o dedo, mete o braço, que é isso que tu está precisando, puleiraí. É, a senhora não tem educação não, é? Olha, se você liga para cá e manda eu chamar o guarda-chuva, o que você está pensando? Quem não sabe o que é educação é você. Tu parece um guarda-sol fechado. Vai estudar, vai procurar uma educação para você poder ligar para as casas dos outros. E dê licença, que eu tenho muito o que fazer. Tchau, sombrinha. Esse guarda-sol vai arranhar tudo. Eu tô ligado no programa do Luciano.